Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Fábio Assunção protagoniza Barraco e Desabafa. Tenho meus problemas. Fábio Assunção brigou com um seguidor, na última terça-feira, 19. O motivo? Após se pronunciar contra o caso de assédio que aconteceu na Rússia, que envolve torcedores brasileiros, o ator foi criticado por um internauta e, claro, não deixou barato. Está de sacanagem, né? Fábio Assunção é a última pessoa que pode dar lição de moral, criticar o ato de alguém. Piada pronta, disparou o usuário. Então, sem paciência, o artista rebateu. Quero te esclarecer que eu tenho, sim, meus problemas e estou cuidando deles. Nunca deixei de buscar ajuda ou algum tratamento, mas nossos processos de vida são diferentes e não são fáceis. Mas eu tenho meus posicionamentos políticos e tenho o direito de expressá-los. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.